Eu estou agora no Franguinho e Restaurante Saúde Aqui no centro de Guarapari, no Center Park, não é isso Fabiano? Center Park, no Center Park E aqui funciona a partir das 9 da manhã e vai até as 23 horas Durante a manhã você tem almoço executivo Sorvete, suco natural, suco em lata, refrigerante E se você quiser um franguinho, também na hora do seu almoço, à tarde, show de bola À noite você tem caldo, você tem pizza, tem o famoso franguinho E como eu já disse, eu gosto muito quando o suco é natural de laranja, é laranja mesmo Quando tem mais laranja do que açúcar e gelo, não é verdade? Isso aqui é laranja E outra coisa que eu adorei aqui é o molhinho especial Mas não é qualquer molhinho, é um molho barbecue Espetacular Traga a família Só não funciona terça-feira, terça-feira é o dia de descanso da equipe Mas de quarta à segunda você tem o franguinho, restaurante e pizzaria à sua disposição Sem contar que aqui você tem uma área toda especial para a criançada A comunicação visual é feita para a família Aqui tem patati, patatá, homem-aranha, as lixeiras são em formato de palhaço Aí tem a máquina de bolinha para a criançada É um lugar realmente para a família se divertir e comer coisa gostosa Não perde tempo, corre para cá O Shop TV continua Agora sabe o que é isso? Isso são anéis de cebola Menino é bom Hum Hum Tchau, tchau 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 E o que você tem, oh baby, I know